Os jogadores comemoravam no campo, a torcida fazia barulho na sede do esporte. Olha como estava o clima no salão de eventos. Tem como a agitação ficar maior? Tem sim! Os jogadores resolveram fazer uma surpresa à torcida e chegaram sem avisar. Guilherme tocando o bumbo e a torcida entrou no clima. Os seguranças tiveram trabalho para conter os rubro-negros que queriam subir no palco para dividir o momento com os heróis do título. A festa entrou pela madrugada. Muita emoção! No meu mês de abril, fechou com chave de ouro! Esporte campeão! 42! Esporte campeão! Eu nunca duvidei! Diz ao cabeção que não adianta ele agora não! Meu amigo, deve ser ruim demais, sei não. Sai chorando de novo, pô! Vocês vão ganhar quando, cara? Vão ganhar quando, pelo amor de Deus! O que vale é ganhar nos pênaltis do Pau Ipa! Apoio! 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 Obrigado.